O trabalho do Tarcísio, fica difícil que eu nomear a todos, mas são pessoas diferenciadas. Então, pela primeira vez a gente começa a ver se despontar pessoas que realmente gostam do nosso Estado, do nosso Brasil, patriotas e de valores diferenciados. Tive a felicidade de ser eleita, praticamente não fiz campanha para mim. Eu me lembro quando o Luiz Felipe foi convidado para ser vice-presidente, eu falei, graças a Deus, ganhei mais alguns votos, aí não deu certo, eu perdi todos os votos dos monarquistas. Mas o carinho com que eu fui recebida, sempre, sempre, é muito diferenciado. E uma coisa que vocês têm que é muito diferenciada também é a união. Quando alguém é atacado dos monarquistas, a forma educada como vocês chegam para conversar desmonta qualquer pessoa, desmonta qualquer argumento que seja contra os conservadores. A gente também está vivendo um momento especial de a imprensa começar a olhar de uma forma diferente para a gente. Saiu na BBC recentemente uma matéria que eu gostei bastante, foi bastante positiva. E eu queria falar para vocês um pouco do que eu estou tentando fazer no Congresso, e que eu acredito que vai dar certo. E depois eu queria abrir para as perguntas, porque eu acho que eu consigo... Talvez o que eu falo não interesse tanto a vocês. Quando eu pensei na minha candidatura e falei, a gente precisa fazer um planejamento estratégico do mandato. O meu planejamento tem algumas metas. A gente sabe que a gente não vai acabar com a corrupção. A corrupção é inerente ao ser humano, mas a gente precisa reduzir o máximo possível a impunidade. Dessa forma, o que eu pensei? Uma das coisas piores que a gente vive na nossa nação hoje é a corrupção, porque não importa se ela vem da pequena corrupção para grande ou da grande para pequena. Não importa de que lado que ela sai, mas ela está hoje, em todos os poderes, em todas as instâncias, no setor público e privado. Então, a corrupção vai corroendo a esperança de cada brasileiro. A falta de segurança vai corroendo a esperança de cada brasileiro. E, com base nesse assunto, eu comecei a perceber que, se a gente tentasse atacar o ponto da corrupção, a gente talvez construísse uma base melhor para vir futuramente com um modelo monarquista. Esse modelo, se a gente colocar agora no Congresso, pode ser que a gente perca o nosso tiro. Mas a gente precisa preparar o Congresso, a gente precisa preparar a população. Se a gente tivesse tido redes sociais na época do nosso plebiscito, talvez hoje nós vivêssemos uma monarquia. Mas hoje a rede social, a gente demorou um pouco, talvez, para se organizar. E são movimentos como o Brasília é capital do Império que têm conseguido se organizar para poder ir construindo e alinhavando esse pensamento entre todos os que saem as redes sociais. Eu me lembro que, quando eu declarei que eu era monarquista, as pessoas acham que eu virei monarquista no dia 15 de novembro de 2017, mas, na verdade, eu declarei, eu já era. E eu tive uma reação negativa no começo. Depois, as pessoas começaram a ver, e hoje, quando eu coloco uma foto minha com o Dom Bertrand, uma foto da Brasília, da bandeira imperial, inclusive, não sei se vocês sabem, eu saí na Caras dessa semana, e são cinco páginas de matéria. Cinco páginas da Caras é uma coisa bem difícil. Em uma delas, eu estou na frente do Congresso abraçada com a bandeira imperial. Então, a gente conseguiu colocar a bandeira imperial dentro da casa. E é através dessas pequenas coisas que a gente vai começando a tentar dissolver esse pré-conceito, abrir a cabeça das pessoas para tentar entender de verdade o que é. Então, quando você vê, a bandeira imperial estava na última página, e você vê que existe uma construção, falando de família, eu comecei a matéria com uma camiseta do Clodovil, que é já para chocar mesmo, me dizer, olha, não tenho nada contra, respeito, respeito, mas ele era conservador, sabia do valor da família? Pode ser que alguém discorde do Clodovil em várias coisas, mas que ele era para a família, ele era, isso não dá para negar. E aí, acho que cai um pouco por terra essa coisa de que a gente é extremista e tal. Apesar de que os pensamentos radicais, eles são necessários se a gente quer construir uma base radicalmente ética. Então, uma vez eu perguntei para o Dom Bertrand, que eu tinha sido taxada como radical, e ele passou um pano, né? Falou que era radicalmente ética. Então, eu acho que é mais ou menos por esse sentido. A gente tem que ir construindo. Se a gente atacar, então, três pilares, que são os três pilares do meu planejamento estratégico de campanha, e que eu vou colocar em prática, é menos Estado. E quanto menos Estado a gente tiver, mais fácil vai ser para a gente implementar a monarquia parlamentarista. Mais justiça. E aí, quando eu falo mais justiça, não são só os casos de corrupção, mas de todos eles, tráfico de drogas, assaltos ou crimes de homicídio em geral, e aí vem todos os outros, estupro, atrocínio, enfim, todos os tipos de crime, abaixar a impunidade, mais justiça, mais penalidade. E, assim, eu quero até explicar uma coisa que saiu na imprensa, não sei se vocês viram, mas essa semana, o pessoal da esquerda estava se preocupando muito com o custo do encarceramento, caso o pacote anticrime seja aprovado. Eu estou no grupo de trabalho do pacote anticrime. E a esquerda estava se preocupando tanto com isso, que eu falei assim, sinceramente, eu me preocupo muito mais, não com as pessoas que estão indo para o cárcere, mas com as pessoas que estão do lado de fora. E vocês esquecem de quem está aqui fora. Aí você tem aí uma marida Rosário tentando prender o Danilo Gentili, mas quando eu falo de um estuprador, ela fica com perinha. E eu só falei assim para eles, eu falei, olha, se o problema de vocês é o receio do custo do encarceramento, nada mais justo que vocês transmitirem as emendas parlamentares para isso. Vocês têm emenda para isso. Fala com o governador do seu estado e ajuda, faz vaquinha. Agora, o que não dá é para a gente ficar preocupado. E aí fiz uma ironia, algumas pessoas entenderam que eu estava falando sério, dizendo, se a preocupação é com o custo que aquele preso vai ter, sempre existe a ideia da pena de morte, está na mesa. É barato. Agora, a gente quer isso, a gente não quer. Mas, se começar a falar de custo, então, peraí. Então, a gente tem alternativas diferentes. A alternativa deles vai ser soltar. Assolta e deixa continuar estuprando, deixa continuar matando, deixa continuar roubando. Não, peraí só um pouquinho, tem outra opção. E quando a gente coloca um extremo contra outro, aí você consegue o balanço. Então, a minha função lá dentro é ser radicalmente correta para contrabalanciar o radicalmente, sei lá o que deles. É que tem vários nomes, né? E, às vezes, eu posso ganhar processo se eu citar alguns que tem na minha cabeça desse radicalmente alguma coisa. E aí tem esse segundo pilar, então, que é mais justiça nesse sentido. E, por último, educação de verdade. Então, você terá... Se você conseguir cortar o Estado, como o Bolsonaro fez, 21 mil cargos a menos, comissionados, mais uma série de coisas que ele cortou, você já vai tirar dinheiro de circulação do Estado e isso já diminui a corrupção. Se você disser que você vai punir de verdade as pessoas tiverem a sensação de punição, elas vão roubar menos a médio prazo. E, se as pessoas forem educadas de forma correta, a gente vai ter, em longo prazo, uma população mais voltada para a cidadania, para o coletivo, para o direito individual, mas para o dever. Não é à toa que a gente tem quase 200 vezes escrito direitos na nossa Constituição e menos de 10 deveres. E a gente precisa começar a fomentar mais e, por outro lado, eu também peguei um outro projeto que é de doenças raras e eu achei que era algo muito raro, mas atinge 13 milhões de brasileiros, 6% da população. E o que eu tenho visto, onde eu tenho ido, é algo... Eu não sei dizer se eu fico feliz quando eu vejo, porque a hora que eu estou lá não quero mais sair, eu não sei o que acontece comigo, que eu fico lá dentro, eu quero brincar com as crianças, crianças de 60 anos. Mas quando eu saio, dá uma dor no coração, porque são normalmente pessoas que... Primeiro, quando é descoberta uma doença rara na família, 80% dos casos há um divórcio, porque normalmente o homem não consegue ficar cuidando daquela criança e vendo a mãe muito disposta a cuidar da criança. E a maioria das crianças que estão nessas casas são abandonadas também pelas mães. então é algo muito triste. E o Brasil tem tudo para fazer melhores pesquisas, diagnósticos e tratamentos, porque a gente tem muito recurso. Só que a gente precisa reimportar os nossos cérebros. A gente exportou os nossos grandes cérebros do Brasil até hoje e a ideia nossa é trazer de volta... A gente está com um projeto que eu estou indo agora para São Paulo para poder cuidar disso, que é construir o maior centro de referência mundial de doenças raras no estado de São Paulo. colocando um hospital, coisa que não tem, laboratório, pesquisa, e tudo isso a gente quer fazer em uma zona franca. Ou seja, ali não se paga imposto para poder fomentar cada vez mais as pesquisas. E em pouco tempo, com as patentes que a gente conseguir através das pesquisas, a gente já paga várias coisas. Então, é um projeto que vai se vai se auto-financiar. enfim, eu acho que a gente conseguir, através de tudo isso e educação... Aliás, vocês sabiam que hoje saiu o decreto de homeschooling? Obrigada. Eu fiquei tão feliz que a gente entrou numa... abriu uma frente parlamentar, né? Eu sou vice-presidente da frente parlamentar pelo homeschooling, mas aí hoje nosso presidente assinou o meu decreto. o direito nosso dos pais de poder educar as nossas crianças. E eu fico muito arrepiada quando eu vejo a ministra Damares também falando. Vem uma moça esquerdista falar com ela, você percebeu que é o tipo das perguntas, uma jornalista, e ela falou assim, mas qual você considera que é o seu feito? Porque até agora você não fez nada, né? Ela falou assim, meu feito está sendo cuidar das famílias, que é a base de uma sociedade, e endireitar essa questão, eu não estou falando de direita, mas é endireitar o conceito de que a criança não pertence ao Estado, a criança pertence aos seus pais, à sua família, a não ser que uma família diga que não quer cuidar do filho, abandonou, mas nesse caso, eu particularmente sou favorável de a gente ter uma adoção, né? Seja numa casa especial e etc., que também não é legal. Teve várias crianças que eu vi que estavam com o roxo no braço, e machucados no braço e é porque os pais em casa amarravam a criança porque não sabiam como cuidar. Então, a gente precisa acolher essas pessoas, tratar os diferentes de forma diferente e acolher. Eu nem sei quanto tempo eu já falei? Quanto tempo eu já falei? Ninguém está contando? Tá bom, né? Eu queria abrir para perguntas, porque assim eu falo um pouquinho mais do que... Ah, não, mas aí só terminando esse raciocínio, eu acho que a gente conseguir fazer tudo isso junto com a educação, a gente vai preparar o país para virar monarquia. Então, o meu mandato, ele é um mandato que eu não precisei falar de monarquia, mas tudo o que eu estou construindo é para a gente chegar na monarquia, porque eu acredito que a monarquia é o melhor sistema, porque a monarquia vai fazer com que se a gente conseguir resolver um pouquinho tudo isso, essa base da família, a base de todo mundo, a educação e tudo mais, a gente vai conseguir ter a chance de ir para a monarquia e a monarquia vai manter e melhorar essa base, porque a monarquia realmente está preocupada com a próxima geração e na próxima eleição. Então, é o monarquia que vai continuar cuidando de algo que hoje está perdido no Brasil, mas que a gente vai, pouquinho a pouquinho, com vocês, reconstruir. Vamos abrir agora para perguntas. Primeiro aqui, o confrágico. Eu queria que você comentasse, estava conversando com alguns colegas hoje, o maior desafio para uma monarquia, não no, digamos, no contexto de conhecimento do nicho político, mas o desafio do movimento monárquico é com essas novas gerações que sofreram o processo de socioconstrutivismo marxista, ou seja, é de conhecimento geral que as universidades elas estão formando exércitos de marxistas inconscientes, produtos do gramicismo cultural e, geralmente, essas pessoas elas não lidam muito bem, elas têm conceitos errados, historicamente errados, sobre o liberalismo econômico, sobre o conservadorismo, sobre família, sobre o heterossexualismo e sobre várias questões que hoje, assim, a mídia, digamos aí, em peso, não é, de ideologia neo-marxista, ela divulga. Então, eu queria que você comentasse essa questão do desafio do caminho para a implantação de uma monarquia frente a esse novo nicho, essa geração de pessoas aí, de produtos do gramicismo, que elas já estão predispostas, pessoas já predispostas a não aceitarem nada que seja relacionado ao conservadorismo. Com certeza. Eu acho que a gente tem alguns desafios dentro do Congresso, dentro da vida pública, dos nossos representantes, e desafio de vocês. O desafio de vocês é ter paciência e persistência. Então, vocês têm que conversar com essas pessoas, porque a gente tem dois nichos aí, a gente tem o nicho dos que já estão adolescentes, e esses daí, não sei qual que seria o resgate, sinceramente, mas a gente precisa resgatá-los. Talvez, a dificuldade que virá a de vinda de um Estado menos paternalista, vai gerar com que eles precisem trabalhar. E o trabalho dignifica o homem. Então, eu acho que, no momento que eles começarem a ver o suor do trabalho deles, indo para coisas boas ou não, vai depender deles. E eu acho que o trabalho realmente carrega uma mudança. Ontem, por exemplo, estavam sendo discutidos os conselhos que existem nos ministérios. São todos conselhos de esquerda, que foram criados pela esquerda, desde a época de Fernando Henrique. E esses conselhos, eles gastam, quem é conselheiro lá, enfim, não é um conselho deliberativo, mas eles querem que tudo que eles falem lá seja deliberado. Então, já existe um excesso de autoritarismo. E, por outro lado, todos os custeios de passagem, de viagem, alguns têm salário para poder vir, é custeado pelo Estado. Quando isso passar a não ocorrer mais, e eu acho que não pode mais ocorrer, a pessoa quer ser voluntária. Eu fui voluntária por oito anos. Não é fácil? Não é fácil. A gente sabe a dificuldade que é. Mas, no Brasil, a gente está conseguindo, pouco a pouco, garantir que o voluntariado faça parte da vida das pessoas. O que eu falei para a Débora Duprá e para outras pessoas que a gente sabe que trabalham bastante para isso que você falou, foi o seguinte, onde é que estavam vocês, aí eu falei, onde é que estava a senhora que defende as mulheres dos direitos humanos quando a ministra foi atacada? Onde é que estava você quando pessoas estão morrendo sendo espancadas por esquerdistas? Onde é que estava você, aí eu apontei para a moça, chama Daniel, do Conselho LGBT? Quando semana passada a Carol Weller, que é uma homossexual, uma moça, quebrou a perna de tanto apanhar da esquerda, só porque ela é de direita. Quer dizer, onde estão vocês para defender todo mundo? Tem uma moça também, acho que a Elayne Caparros, que apaiou quatro horas de um rapaz, quase morreu, só não defenderam essa moça publicamente porque ela tinha uma foto do Bolsonaro. Então, falando isso com eles, eu disse, vocês estão trabalhando para quem, afinal? Então, já que é assim, vamos montar outros conselhos. Vamos montar o conselho da mulher heterossexual, do homem heterossexual, do evangélico, do católico, do cristão, dos monarquistas, falei dos monarquistas, das pessoas que não querem ver na rua sexo espístico como tem acontecido no Brasil. É o direito de não ver esse tipo de coisa. E aí, ironizei, o direito da minoria ruiva, que eu não estou, por exemplo, não tem barba ruiva, e aí eu me sinto discriminada, então. Porque tem uma hora que você tem que chegar ao ridículo para eles verem o quanto eles estão sendo ridículos. E pior que eles acharam que eu estava falando sério. Eles estão conseguindo extinguir e ter ironia. Veio uma moça e falou, que absurdo ela querer um conselho só porque ele é ruiva. Não tem curso. Então, não fica difícil, né? Mas é que a ironia é um subproduto da inteligência, coisa que eles não têm. Então, tudo bem, a gente entendeu. E aí, voltando, o que acontece? Vocês têm que ter esse papel na sociedade. Mídia social, rede social, esse tipo de evento é muito bom para a gente. Primeiro, se conhecer, olhar olho no olho. Vocês têm que estar juntos. gente, a esquerda tem uma coisa só para nos ensinar. A união deles. Só que eles se unem para o mal. A união para o bem é difícil a gente ver. Porque o bem acaba acontecendo mais individualmente. Mas chegou a hora do Brasil entender que precisa se unir para o bem. No Congresso, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando ser essa balança do lado extremo. Radicalmente conservadora. Porque aí a gente começa a ter um contrabalanço e começa a tentar andar no meio. As pessoas vão dizer nossa, ele é muito. Nossa, como ela é? Ela fala de pena de morte. Não, não fala de pena de morte. Mas espera aí, eu estou falando de pena de morte para você tentar entender que o certo é encarcerar a pessoa e não se preocupar. Sabe? Eu falei, eu estou muito mais preocupada em dar um curso técnico para ele. Evangelizar. Esse tipo de preocupação que a gente tem que ter com o preso. Não deixar que a prisão seja uma continuidade até mais forte do que está acontecendo fora com relação à criminalidade. Então, tudo isso ajuda. Mas não vai ser fácil. A gente vai ter... Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E eu vou falar. Eu cheguei no Congresso achando que eu estava correndo uma corrida de 100 metros. Na segunda semana eu estava pifando já. Eu ainda estou meio pifando. Tem gente até saindo da minha equipe porque trabalha demais, tadinha. Não, mas olha só. Hoje chegou uma pessoa, para mim vocês vão entender. falou, olha, estou querendo sair da equipe. Eu falei, por quê? Você não está gostando? Estou ruim, né? Eu? Não, porque a minha mulher está sentindo falta de mim. Meus filhos estão esperando acordados para me ver. Eles têm que acordar cedo. Então, eu saio, eles estão dormindo. Eu chego, eles estão dormindo. Ou estão acordados, quase morrendo de sono. Tem como eu falar não? Vocês falariam não? Então, assim, é complicado. A gente vai precisar trabalhar muito. e, assim, eu queria agradecer muito vocês, porque vocês têm sido um apoio para mim lá dentro que, se eu não tivesse, tem hora que dá vontade de entregar os pontos, porque a energia é muito difícil de suportar. A maldade é muito grande. A gente teve, ontem, o que eu escutei da boca da Érica Pocay virar para a Damares e dizer para ela que ela tinha que cuidar melhor das crianças que sofrem violência, são violentadas, porque nem todo mundo tem o privilégio de encontrar Jesus no pé de goiabeira. Então, assim, eles estão dispostos a chegarem lá no limbo. Se eles estão dispostos a chegarem lá no limbo, eu vou ter que ter uma atuação que rebata aquilo ali. Então, muitas vezes, vocês vão ver eu sendo extremamente grosseira, mas eu vou precisar também das orações. Bolsonaro precisa das orações. todos os dias. Dom Bertrand precisa das orações. A gente precisa manter os nossos fortes, porque o ataque vem muito forte. Então, a gente precisa contrabalancear. Respondi? Boa noite, Paulo Ávila. Eu queria saber de você, de acordo com um novo espectro político nosso, que está emergindo com o conservadorismo, como caberia hoje a criação de um partido conservador pela necessidade de fortalecer a nossa ideologia e criar bases para o futuro do parlamentarismo monarco. Eu conversei recentemente com uma pessoa que está fazendo o partido monarquista, tem pouquíssimas assinaturas. Ali, ele olha. Ele está ali no cantinho. É importante todo mundo ajudar imprimir uma folha, levar, pegar a assinatura dos vizinhos. Eu disse para ele, não posso fazer parte do partido agora, mas eu posso ajudar a fomentar as assinaturas. Não é fácil. Se o projeto de assinatura eletrônica passasse de uma forma correta, bem feita, sem fraude, a gente conseguiria ter algo um pouquinho mais rápido. Eu não acho que necessariamente a gente precise de um partido. Seria bom? Seria. Eu acho que a gente tem que se infiltrar em todos os partidos. É meio que uma estratégia de guerra. Agora a gente está no PSL, porque o Bolsonaro está no PSL e isso pela questão do Bolsonaro. Se o Bolsonaro sair do PSL, qual é o sentido de ficar lá? O Bolsonaro teria uma força gigantesca para fazer assim e ter um partido no dia seguinte. É só lhe pedir numa live dele para as pessoas colherem as assinaturas. Então, eu acho que seria muito bacana para ajudar, para a gente também começar a mostrar alguns exemplos, como o novo, por exemplo, não aceitar fundo partidário. Então, tem várias coisas que a gente poderia começar a demonstrar pessoas limpas, dentro do... só conservadores, limpas dentro do partido. Mas eu acho que enquanto a gente não tem isso, a gente não pode dizer que eu vou esperar o partido. Não, não. Vai para o PSL, vai para o PSC, vai para o novo. Ah, não estou alinhada com o partido. Mas vai. Depois a gente vê o que a gente faz. Eu acho que é isso. Deputada, uma pergunta que emergiu dos dois movimentos que estão organizando o evento. A gente ouve falar muito das bancadas, saúde, segurança pública, etc. Qual a viabilidade de se criar uma bancada monarquista? Hoje, nós somos poucos, né? Eu tinha até pensado em montar uma frente parlamentar monarquista e se desistir. Porque a gente não pode perder agora. A gente não pode demonstrar fraqueza. Por exemplo, se a gente fosse, eu pensei em fazer um evento no Congresso, Sessão Solene, para a monarquia, etc. Nesse dia, tem que estar lotado. Por quê? Se a gente demonstrar a fraqueza, vão dizer, ai, eu estou vendo, ninguém usa essa mulher louca aí, fica pensando. Então, tem algumas coisas que se a gente monta, precisa ter bastante gente. O Paulo Martins, eu, Luiz Felipe, Dom Luiz Felipe, eu acho que não somos ainda suficientes para montar uma bancada. Porque bancada, quando você fala bancada, acho que tem que ser mais de 20 pessoas para poder ser uma bancada respeitada. E eu não quero ver algo ligado à monarquia que as pessoas olhem com caras e bocas, sabe? Então, se a gente for fazer, tem que fazer o evento. Se a gente for fazer, tem que ser a bancada. Para as pessoas verem que nós temos força. Porque o que eles falam é... Entendeu? Eu acredito mais ou menos isso por enquanto. Agora, a BBC fez sobre a bancada monarquista no governo atual, legislativo, executivo. E ficou forte. Eu acho que ficou assim... Deu para demonstrar que tem pessoas interessantes ali na monarquia. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ir pensando por esse caminho. E você vê que se o Bolsonaro colocou pessoas dentro do executivo que são monarquistas, ele não tem preconceito. Certo? Então, a gente tem aí uma entrada. De repente, nesses próximos quatro anos, trabalhar nesse sentido. A gente dá um prêmio para o Bolsonaro, um prêmio monarquista. A gente precisa aproximar as pessoas que já não têm esse preconceito. E, de repente, ir trazendo. Bem, a senhora deve lembrar, no ano passado, nos nossos eventos, não tinham 100 pessoas. Hoje, nós temos mais de 200 pessoas presentes. Acho que aumentamos a nossa vida. Agradecemos esta excelente planação da deputada federal Carlos Ambello. Convidamos a senhora Júlia Bittencourt e a doutora Selma para entregar como agradecimento a lembrança da organização do encontro. O curso já tem. A gente está nomeando a deputada Carlos Ambello como a primeira membro benemérito do MBCI. Pessoal, vocês sabem que fazer esse tipo de evento e ter a vida voltada para isso não é fácil, não é? É uma entrega muito grande. Eu queria convidar todos vocês para, antes de sair, a gente se inscrever. É uma ajuda de 30 reais por mês. Um real por dia. Acho que dá para a gente conseguir fazer e eu me proponho já a fazer. tá bom? Obrigada. Obrigado. Obrigado.